Oi gente, estou aqui de volta para mostrar o meu vídeo de comprinhas e da minha caixa de Avon, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Minha caixa Avon, que eu peguei à tarde. Eu vou mostrar para vocês os produtos, tá? Vamos lá. Gente, o primeiro produto é o Naturals, o hidratante corporal rumã e manga. Minha, foi minha indicação esse aqui para cliente. O segundo foi Skin Soul Soft, creme depilatório. Hidratante. Muito bom esse aqui, mas esse aqui é para o corpo inteiro. Essas touquinhas aqui, veio duas de Corujinha, cliente. Um desodorante Luisa Brunet Radiante. Parece ser bom o cheirinho. Conheço ainda o cheiro. Um desodorante Pratt Blue. Um Thai Wind. Um Musk Marine Spray. Todos os sprays. Um Charisma Spray. Um Musk Fresh. Um aqui mais desodorante. E mais um Pratt Blue. Agora... É aquela máscara Super Choque, a verde. Max... Super Choque Max. Aquela verde. Um lápis da Color Trend. Aquele lápis de olho. Preto. E uma máscara da Color Trend. É alongadora. É aquela rosinha, pink, que tem agora, sabe? É de cliente também. Vamos escatar a luz da Corris. Um Avon Ofertas. Dois Avon da Campanha 6. Já. Dois LAR Shopping. Olha que antigo. Mod Casa 6. E um exclusivo para a revendedora. Essas foram as vendas, né? Que eu não comprei nada do Avon esse mês. Do Avon. Foram poucas. De algumas clientes. Mas, mesmo que sejam poucas, a gente tem que vender, né? Que são clientes que estão sempre com a gente e pagam direitinho. Essas foram as comprinhas Avon. Gente, retomando. Essas foram as comprinhas que eu fiz no centro. Cidade. Tem gente que fala assim, eu vou na cidade. Não, eu fui no centro, né? Que eu moro um pouquinho afastada do centro. Então, vou mostrar para vocês. Primeiro, na reunião, deram mais coisas para comprar para a Ana Júlia. Aí, eu fui lá. Mas, folhas de papel sulfite. Dessa marca aqui. La Paper. R$4,50. Duas. Achei mais em conta. Duas pastas. Com elástico. R$2,00. Duas. Aí, eu passei. Como eu fui no R$1,50. Da cidade. Eu comprei folha de alumínio. R$2,00. Que não pode ficar sem. Comprei algodão. Que o meu acabou. Então, eu comprei esse aqui. Que não tinha aquele maior. R$2,00. Mais. Cotonete. Dessa marca aqui. R$1,50. Aí, eu também comprei. Dois platinhos de plástico. Um real. É que eu pensei. Por causa da Sofia. Que ela é terrível. Prato de plástico. E comprei pilha também. Para o meu relógio passarinho. Que parou de tocar. Paguei. R$3,50. Das pilhas. Com quatro. Aí. Eu vi esse daqui. Esse aqui. Eu pensei. Para o feijão. Dois reais. Olha. E esse. Do arroz. Não. Dois e cinquenta. Minto. Cada. O conjuntinho. Fica. Achei bonitinho. Para trocar. O meu branquinho. Que quebrou. Daí. Eu vou trocar. Por vermelho. E. Também. Eu comprei. Vem. Quatro. Sabonetes. Dove. Por R$5,99. Quer dizer. Eu falei. Ah. Perder. E. Fui lá. E comprei. Então. Gente. Essas. Foram. Minhas. Comprinhas. Avon. Eu. Só. Voltei. Para mostrar. As. Comprinhas. As. Vendas. Avon. Que. Não. É. Tem. Coisas. Que. A gente. Acha. Por. Um. Real. Um. Cinquenta. Mais. E. Eu. Gosto. Dessas. Coisinhas. Que. Práticas. Para o dia a dia. Né. Então. Por isso. Eu. Gosto. Uma. Boa noite. Para vocês. Se gostarem. Deixe. Seu. Like. E. Se inscreva. No meu canal. Tá bom. Um beijão. Tchau. Tchau.